Música Sabe aquele dia que a gente quer fazer um prato especial pra impressionar a visita, mas não sabe o que fazer? Então se liga nessa receita. Macarrão de camarões a molho pesto. Hum, gente, tá uma fragrância aqui. Essa receita eu tenho certeza que vocês vão gostar. Super fácil de fazer e vai impressionar, viu? Então, ó, anota os ingredientes que o cozinheiro Daniel Paz vai nos explicar o passo a passo. Você vai precisar de 200 gramas de macarrão penne, 130 gramas de camarões, uma xícara de café pequena de vinho branco, uma xícara também pequena de cebola picada e uma xícara de tomate cereja picado, sal a gosto e molho pesto. Primeiro, unte uma frigideira com azeite. Em seguida, frite os camarões. Depois, coloque o sal pra então refogar a cebola, deixando ela bem douradinha. Agora você deve acrescentar o vinho. O segredo do camarão pesto é afandar o camarão no vinho e deixar evaporar o álcool. Feito isso, coloque os tomates, o molho pesto e, pra finalizar, o macarrão pré-cozido. Prontinho! Agora é só despejar o macarrão no prato e dar aquele toque especial com salsinha desidratada e um raminho. Super fácil de fazer essa receita, né? E quem ficou com uma fuguinha atrás da orelha pra saber como que se faz? O molho pesto, o Richard Risselli, que é consultor gastronômico, tá aqui pra nos explicar como é que faz. Então, esse é um molho bem fácil de fazer, ele é típico italiano, né? Então a gente vai colocar manjericão, queijo ralado, alho, sal e pimenta a gosto ali no liquidificador mesmo e bate com azeite de oliva. E aí coloca castanha pra finalizar, bate novamente e tá pronto o molho pesto, né? Tem gente que não gosta do sabor forte do manjericão, faz com rúcula também, dá pra fazer. Tem uma infinidade de outras receitas, né? Mas o tradicional com manjericão é excepcional com frutos do mar. Bacana, aqui a gente tem uma cerveja, que também dá pra harmonizar, mas também dá pra colocar um vinho. Sim, o prato cabe um vinho branco, né? E também uma cerveja, né? Então como a região aqui fala muito sobre cerveja, a gente trouxe uma vitibia pra harmonizar com o prato. Bacana, então tá aí a opção e é claro que eu vou encerrar essa reportagem provando. Vou contar pra vocês se é bom de verdade. Gente, aprova disso, vale a pena, passa aí na sua casa. Tchau, tchau.